Necessito de uma lesma... Não sei... Não sei o porquê... Acho que eu necessito de uma lesma... Vão lá... Vão lá... Cadê, Edu? Ah, rapá... É... Tchau, valeu, falou! Peraí, deixa eu... Vê o que tem pra cá... Tem aquilo lá... Hum... Bem, temos que trazer alguma coisa daqui pra... Pegar... Aquilo... Será que eu preciso mesmo? Não precisa nada, rapaz... Desculpa! Aham... Aham... Mas, caiu... Hope life... Só entrei lá pra ver o que tem aqui no lugar... O que que tinha? Tem outro aqui, não. Aqui, opa, aqui, aqui, ae. Deixa eu ver de novo o que tem aqui. Ah, cara. Vamos aqui, ó. Tá. Ae. Vou pegar aqui. Pega aqui o bagulho. Agora, isto é um diabrete da cornualha. Criaturas encrenqueiras e irritantes. Se eles o tocarem vão morder, então tente evitá-los. O Ripto Sempra irá atordoá-los. Só atordoarem? Vai. Certo. Vai. Ah, rapaz. Ah, um passeiro. Aqui, ó. Peraí, né. Não pode deixar. Feijões. De todas as... De todas as... Eu vou pegar aqui. Aqui. Aí. Não dá, né? Para subir aqui Tá Olha, quase Ah, rapaz Aqui, ó Ae Ah, aqui, ó Uma cartinha Calma Não, não tem nada aqui Ui Moleque Puxa, o dia Quase Aquilo Coiso Vem Não Oxi Calou uma escada Ah, aiô Oh, ah Vamos subir aqui Ok, não é aqui Sim Mas Pula, né? Cando Hmm Isto aqui Esqueci! Hãi... 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 Se inscreva no canal. O que é isso, rapaz? Voltar? Não. Aqui, ó. O que é isso? Aqui, ó. Quanto que eu peguei? Não mostra aqui, né? Preparo o menu de desafio. Mano, esqueci quanto eu peguei. Ai, ai! Ah, maluco. Cadê? Ah, maluco. Ah, maluco. 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 A cerimônia de pontos da casa vai começar logo. Tá bom. Tô indo. Vamos lá. Bora, 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 bora. Olá para todos. Parece que está na hora de outra cerimônia semanal de pontos da casa. Vamos ver qual casa está na frente esta semana. Hum, parece que a Grifinória está na liderança. Harry, acho que você vai visitar a sala de recompensa. É. 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 Então, é isso. Quem gostou, dá um gostei aí embaixo. Compartilha este vídeo nas suas redes sociais, porque isso vai ajudar muito na divulgação. E também não esquece de me seguir nas minhas redes sociais E de se inscrever no meu canal Então é isso, valeu, falou e fui E não esquece do like